Item 24, processo 48500-3686-2009-22, recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão de energia de Santa Catarina S.A. em face do auto de infração nº 60-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do envio intempestivo do balancete mensal padronizado BMP no período de fevereiro a março de 2009. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Senhoras e diretores, esse processo é análogo ao anterior com uma diferença. Aqui o recurso é tempestivo, só que em que pese no anterior ter sido intempestivo, nós enfrentamos o mérito e a principal discussão é aquela ponderação feita pelo parecer da Procuradoria e que também nessa instrução a gente não acompanha e opina por manter o auto de infração exarado pela área. Se não houver objeção, eu passo a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.003686 de 2009, dígito 22, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa de transmissão de energia de Santa Catarina e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa imposta pelo auto de infração 60, no valor de R$ 6.918,84, a ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. A gente se reconhecida com a administrativa interposto pela empresa de transmissão de energia de Santa Catarina e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa imposta pela auto de infração 60.0011 da SFF no valor de R$ 6.918,84.